Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o país Catar. Doha, sua capital é uma cidade surpreendente, é um grande exemplo do que o dinheiro do petróleo foi capaz de fazer pelo pequeno país árabe. Em meio a magníficos arranha-céus, o Catar mantém costumes e tradições milenares, extremamente conservadoras. No Catar o regime do casamento é o da poligamia e a exposição do corpo das mulheres é mínima. O Catar é um país riquíssimo em petróleo e gás produzido, o que eleva os índices de renda e qualidade de vida da população. Seus cidadãos não pagam impostos. É o país mais seguro do Golfo Pérsico. A população da capital é composta em sua maior parte por estrangeiros. O visual da cidade impressiona, com uma cortina de magníficos prédios à beira-mar. Lá a temperatura pode chegar facilmente a 45 graus. Mais informações em outros vídeos da coleção.